Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma assessoria live genial e hoje estou aqui novamente com o meu amigo Vitor Amorim, operador aqui da nossa mesa e Genilson, nosso assessor de investimentos. Bom, Vitor, muito boa noite, Genilson, muito boa noite, estamos aqui para mais uma vez cumprir com o propósito de fazer com que aqueles que não começaram a investir a darem o seu primeiro passo. Genilson, e aí, como é que foi a última semana? A gente, na segunda-feira passada, você falou-se aqui sobre as características da reserva de segurança, como montar um portfólio de investimentos. O Vitor também falou um pouco sobre as nossas carteiras, sobre os nossos produtos com foco no mundo trader e a gente vai dar uma recapitulada também nisso tudo. Eu já estava aqui observando a turma no chat com bastante dúvida em relação à automatização de investimentos, de robô, inclusive, do MetaTrader. Então, Vitinho, hoje tem bastante assunto para você tocar aqui também, viu? Mas, Genilson, vamos lá. Vamos tocar o barco e eu quero que você mostre para a gente o seguinte. Sou cliente genial, abri a minha conta. Qual é o primeiro passo? Boa noite, Carol. Boa noite aí, Vitinho. Boa noite, todo mundo que está assistindo. Então, vamos lá, tá? Sou um cliente da Genial, abri minha conta. Qual que é o meu primeiro passo, né? Então, já que você tem uma conta de investimentos, o primeiro passo é transferir o valor para essa conta para você poder começar a investir. Nilson, você pode me mostrar a minha tela, por favor? Então, aqui, pessoal, você abriu a conta, vai aparecer aqui esse acesso, né? Quando você entrar. E aí, aqui em cima, tem as iniciais do seu nome. Então, você clica nela e aqui vai aparecer o seu nome e os seus dados bancários. Por quê? Aqui na Genial, você tem uma conta de investimentos, que é lá como se fosse uma conta de banco. Você pode fazer uma transferência tanto da sua conta do banco para a tua conta aqui na corretora. E aqui aparece, ó, os dados. Banco 278, significa que é o código do banco para fazer a transferência. Agência, mil contra. Esse é o código da agência que você tem aqui na Genial. E aqui vai aparecer ali o número da sua conta. Então, com esses dados, você consegue fazer uma TED, uma transferência eletrônica. Lembrando, essa TED é sempre da mesma titularidade, porque a conta que você tem na Genial Investimentos, ela está cadastrada no seu CPF. Então, você vai fazer uma TED da sua conta do banco para a sua conta na Genial Investimentos. Legal. Essa TED você consegue fazer em horário bancário. Então, poxa, às vezes você esqueceu de fazer durante o dia ou você quer fazer ali um pouco mais cedo. Então, a gente tem também uma outra opção, que é a opção do Pix. E você pode cadastrar o Pix na corretora para poder fazer transferências a qualquer momento e a qualquer dia. E como é que funciona, tá? Também na tela inicial, vai ter aqui a opção para você cadastrar o seu Pix. Clicando aqui, você vai receber um link do seu e-mail para gerar um token. Para daí, você validar o Pix aqui na corretora. Pô, Genilson, validei o Pix. Legal. Como é que eu faço? Aqui na coluna esquerda, você vem na opção Pix. E aí, tem aqui a opção de transferir e receber. E o melhor aqui é as minhas chaves. E aqui você vai cadastrar uma chave nova, que pode ser o seu telefone, o seu CPF, o seu e-mail ou até uma chave aleatória. Se porventura você já cadastrou todos esses dados, todas essas chaves, você pode fazer a portabilidade do seu banco, da chave do seu banco para cá. Por exemplo, eu já tenho o telefone, um banco, o CPF no outro, o e-mail no outro. Você vem aqui em cadastrar nova chave, que vai ter a opção para você poder fazer a portabilidade. E aí, você traz para a Genial. Beleza. Já tenho aqui o meu e-mail, por exemplo, que é a minha chave Pix aqui da corretora. Então, sempre que eu for transferir do meu banco via Pix, eu posso transferir aqui para esse e-mail, que o dinheiro cai direto na conta da Genial. Como eu te falei, qualquer dia ali, a qualquer hora. Genia, eu sou bom que a gente já está com perguntas relacionadas a isso. Então, o Cláudio está perguntando sobre taxa de TED. Então, a TED, na verdade, quem cobra essa taxa é o seu banco. Então, o seu bancão, quando você vai transferir aqui para a Genial Investimentos, pode ou não cobrar uma taxa. Já com o Pix, você não paga nenhum valor para fazer esse tipo de transferência. Então, é mais um benefício dessa modalidade do Pix. E, além disso, você não precisa mais esperar dar o próximo dia útil, né? Que a gente tinha muito disso, né, Genil? Quando você está falando ali de TED, a gente precisa aguardar o expediente bancário. Então, se hoje é sexta-feira, quatro horas da tarde, você não fez o saque, por exemplo, daqueles dividendos bem gordinhos que caíram na sua conta, você só vai conseguir fazer isso na segunda-feira, por volta ali de nove, dez horas da manhã, e ele vai estar disponível na sua conta por volta de meio-dia. Com o Pix, não. Você consegue transferir e resgatar a qualquer momento, né? Exatamente. E também tem a opção de colocar aqui os contatos. Por exemplo, você quer fazer um Pix aqui da Genial para alguém. Você, poxa, eu tenho que pagar ali alguma pessoa ou transferir dinheiro ali para os meus filhos. Geralmente, tem muito cliente nosso, investidor, que faz isso, né? Investe aqui, quer mandar ele para os filhos. Então, você pode fazer um Pix também para terceiros. E o mais legal, você também consegue receber esse Pix de terceiros para a Genial, para daí você poder começar, de fato, a investir. Minha conta está disponível para você fazer esse Pix aqui, tá, Janilson? Pode ficar tranquilo, estou aqui só na guarda. Opa, não se preocupa. Em breve, assim que caem os dividendos dos fundos imobiliários, a gente faz aquele Pix, tá? Combinado. E aí, quando você tiver o dinheiro em conta, ele vai aparecer aqui, indisponível para investir. Então, disponível para investir é sempre o dinheiro que você pode usar para movimentação. Ou para fazer novos investimentos, ou até mesmo ali para você poder enviar para a sua conta do banco, ok? Perfeito. Janilson, antes de você continuar, eu queria fazer uma pergunta para quem está acompanhando a gente aqui, né? Se você está aqui com a gente, é porque você realmente quer dar esse primeiro passo no mundo dos investimentos. E a minha dúvida é, você não começou por quê? Porque você acha que precisa de muito dinheiro para investir? porque você tem medo? O que que falta para você dar esse primeiro passo? Coloca aqui no chat para ver se a gente tem essa resposta para, de uma vez por todas, você destravar esse medo, né, Janilson? Já estou aqui, Denilson. Fica o Denilson, está vendo aqui, por trás das câmeras. A gente tem confusão danada. Exatamente. Então, assim, para começar a investir, a primeira coisa que você precisa ter é a vontade. Tendo a vontade de começar a investir, o restante você consegue fazer. E aqui na Genial, você tem opções de investimentos que são ali, pô, coisa de 10, 100 reais, você já consegue começar. Então, até me adiantando um pouco, Carol, nesse sentido, o primeiro passo ali, a primeira coisa que você tem que fazer, olhando para o lado dos investimentos, é montar a sua reserva de segurança, ou como todo mundo gosta de chamar, a reserva de emergência. E como é que funciona, né? O que é uma reserva de emergência? Então, é aquele valor que fica aplicado em segurança que você consegue retirar rápido se você tiver ali algum imprevisto. Geralmente, as pessoas falam, pega ali o seu custo de vida mensal e você multiplica ali por 3 ou até mesmo por 6. Então, se eu tenho ali um custo de vida de mil reais por mês e eu tenho investido 6 mil em segurança, onde eu consigo retirar rápido, significa o quê? Eu tenho 6 meses para poder me organizar se eu tiver algum problema ou se, por exemplo, acontece uma pandemia mundial e eu tenho que ficar em casa com minha renda reduzida. Então, eu consigo ficar 6 meses em casa, me reorganizando para poder ali voltar a retomar os meus investimentos. Então, esse é um passo extremamente importante para quem está começando, tá? E, Genilson, é diferente, inclusive, para quem é autônomo e para quem é CLT, né? Porque a gente sabe que, diante de um cenário como esse, a pessoa que é autônomo, ela viu que 6 meses já não é tão mais conservador assim, né? 12 meses aí já é o mais indicado nesse momento, né, Genilson? Exatamente. Quem é CLT, querendo ou não, você tem ali alguma garantia de que uma renda você vai receber. E mesmo que você por ser demitido, você tem ali todos os benefícios que você acaba recebendo. Agora, quando você é autônomo, como a gente fala, o skin in the game, você está com a pele em risco. Se você não sair para fazer, se você não vender, não gerar riqueza, não tem renda. Então, o ideal é que você tenha uma reserva de segurança um pouco maior, coisa ali, ideal, de 12 meses mesmo, porque se ficar sem vender ali 3 meses ou até vendendo menos do que você precisa, você consegue manter as portas abertas e até mesmo ali manter os empregos, né, dependendo do seu porte. Então, é extremamente importante e responsável ter uma reserva de emergência. Se você é CLT, entre 3 a 6 meses. Se você é autônomo, o ideal ali é ter 12 meses de reserva. Independente até se o seu perfil é mais de investidor de longo prazo ou trader, né, de Nilson. Isso não é de veludente. Exatamente. Isso é independente, porque assim, a reserva de segurança, como o nome já diz, ela é para a sua segurança. Então, a primeira coisa que você faz é ter a segurança, como se a gente fosse construir uma casa. Então, primeiro, você põe os alicerces para a casa, aguentar caso venha chuva, tempestade, alguma coisa, e poder te proteger. Então, a sua vida financeira é a mesma coisa. A base é o mais importante, que é a reserva ali de segurança, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Objetivo. A gente tem algumas pessoas já aqui interagindo com a gente. E a Mirella, ela disse que ela está querendo entender um pouco mais realmente para dar esse primeiro prazo. O Cláudio, ele já começou, mas ele falou que está procurando uma corretora parceira. Eu já entendi que o perfil dele mais aqui é do mundo trader e ele está na casa do trader. Então, por enquanto, tudo certo, Janilson. Então, vamos na prática. Já entendi que eu preciso começar pela reserva de segurança. Alguns falam de emergência, mas alguns falam que é de segurança. E ela precisa corresponder de seis a doze meses do meu custo de vida. Não é quanto eu recebo, não é o meu salário. É o meu custo de vida. Então, na verdade, eu tenho até um passo antes disso tudo que o Janilson, inclusive, em breve aí tem um projeto incrível para falar sobre educação financeira ainda, antes mesmo de falar de investimentos, que é você entender qual é o seu custo de vida. Isso feito, eu preciso começar a encher esse potinho aqui dentro da Janil. E como é que eu faço isso? Quais são os produtos financeiros e quais são as características deles, Janilson? Então, quando a gente fala ali em construção de patrimônio, você, beleza, montou a sua reserva de emergência, agora você tem que pensar a médio e longo prazo. Todo mundo tem objetivos, todo mundo tem sonhos e você precisa ter um planejamento, saber como ali lidar com o dinheiro para você poder alcançar esses objetivos. Então, eu vou até mostrar aqui na tela uma separação que eu fiz, né, quando a gente fala ali de construção de patrimônio, tá? Então, o que entra na construção de patrimônio? Conquista de sonhos, aquisição de bens e uma reserva também para a sua aposentadoria. Quantas pessoas não planejam, poxa, eu queria fazer aquela viagem, muitas vezes uma viagem para fora, queria fazer uma festa de 15 anos para a minha filha, poxa, eu quero trocar de carro, mas às vezes, né, por não saber manusear, a gente acaba gastando ali o dinheiro com alguma bobeira ou não planejando direito para poder fazer. Pode entrar ali em algum financiamento ou até mesmo em dívida. Então, quando você tem ali os investimentos gerando riqueza para você que te ajudem a alcançar esse objetivo, a sua vida fica mais tranquila. Então, como é que a gente investe aqui na prática, tá? O nosso analista aqui, o Pedro Padilha, ele montou uma carteira de investimentos para quem está iniciando e ele colocou aqui algumas opções. Por exemplo, ó, essa carteira tem um perfil arrojado, então é para aquela pessoa que entende um pouco mais sobre os riscos, tem um potencial ali, tem um interesse em aumentar um pouco mais a sua carteira, a sua rentabilidade, entendendo o que pode acontecer. Como é que você distribui, então, o valor investido? Deixa eu só, não... Estou fazendo advogado de aba aqui, tá, Genilson? Essa carteira, né, para quem está em casa entenda que ela é o primeiro passo a partir do momento que você montou a sua reserva de segurança, né? Porque essa reserva de segurança, ela realmente precisa ter produtos extremamente líquidos e com baixíssima ou nenhuma volatilidade, né? Então, só para a gente recapitular quais são ali os principais produtos financeiros e onde eles encontram aqui dentro da Genial, né? Quando a gente fala de Tesouro Selic e tal, só para a gente mostrar ali rapidamente, só se você quiser mostrar só um CDB com liquidez imediata, já está tudo certo. Certo. Então, só recapitulando um pouco, tá? Falando ali de reserva de emergência, três investimentos que são indicados para você montar seriam o CDB com liquidez imediata, fundos de investimento DI e o Tesouro Selic. Então, qual que é a diferença ali entre esses investimentos, tá? Vou até mostrar aqui também como é que você encontra eles. Primeiro, CDB com liquidez imediata. O CDB é um investimento de renda fixa, ele tem a mesma segurança que a poupança, só que o rendimento é um pouco melhor. Então, você tem ali a mesma segurança que investir na poupança ou num grande banco, você pode retirar o dinheiro quando você precisar, ele vai te dar um retorno um pouco melhor que a poupança. Qual que é a diferença? A poupança, após 30 dias, ela te dá ali aqueles jurinhos. Se você retirar em 15 dias, em 10 dias, você sai sem nada. Já num CDB com liquidez diária, ele fica rendendo todos os dias. E se você precisar do dinheiro, pediu o resgate hoje, hoje mesmo ele fica à disposição para você fazer um PIX ou enviar ali uma transferência. Então, aqui na Contra Genial, você clica aqui em investir, depois em renda fixa, que aí vão aparecer aqui as opções que você tem em renda fixa. E aqui tem o CDB LD. LD é de liquidez diária. Muito importante a gente olhar também a questão da carência. Se aqui na carência estiver em liquidez diária, significa que você consegue retirar ele a qualquer dia. Se estiver sem liquidez, esse não serve para a sua reserva de emergência. Isso é muito importante. Então, legal, Genilson. Encontrei aqui um CDB LD que tem a liquidez diária. Posso retirar a qualquer hora. Rentabilidade dele aqui na taxa, 99% do CDI. O CDI é a taxa básica de juros que é utilizada ali entre os bancos. Então, por exemplo, tem um grande banco que empresta dinheiro para outro grande banco. Qual a taxa que eles usam? Eles usam uma taxa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, com base nessa taxa, os investimentos de renda fixa são feitos para os investidores. Então, aqui, esse te daria 99% do CDI, resgate imediato, a mesma segurança que a poupança. Tudo bem até aqui? Perfeito, perfeito, Genilson. Show. Então, outra opção, investimento em fundos referenciados DI. Qual que é a ideia? Um fundo de investimento é quando você aplica o seu dinheiro e um gestor ele usa esse recurso para investir por você. Então, ele vai escolher ali alguns investimentos que deem uma boa rentabilidade, que sejam seguros e que você também possa resgatar rápido. Como você encontra esses investimentos aqui na Genial? Mesma coisa, vem aqui em Investir, depois em Fundos. E aqui na busca por nome, você pode colocar o nome referenciado DI. Esses são os investimentos que vão investir ali, os fundos de investimento que aplicam em renda fixa com resgate imediato, como por exemplo esse fundo Brasil Plural Yield referenciado DI. O investimento mínimo dele é de R$100, então você já consegue com valor pequeno começar a tua reserva de segurança. Clicando aqui em detalhes, você consegue acessar mais informações referentes ao fundo, como por exemplo o prazo de resgate. Aqui mais informações deste fundo. Olha, o resgate dele é em D0 e a liquidação em D0 também. O que significa? Cotização dele é quando você pega o resgate, qual o tempo que o gestor leva para vender a sua parte? Então a cotização é em D0. Liquidação também em D0, ou seja, depois de vender a minha parte, quanto tempo leva para o dinheiro cair para mim? D0. O que significa D0? D é sempre o dia em que você está, então se eu pedir hoje, hoje é D. D0 significa significa que não leva nem um dia mais, é D mais 0, então seria hoje mesmo, eu pedi hoje, então o dinheiro fica disponível hoje. Se fosse D mais 1, seria em um dia útil, então hoje é o dia que eu pedi, mais um, um dia útil. Então os investimentos que tem essa questão do resgate muito mais rápido e são conservadores, servem para reserva de segurança, tá bom? E o que é legal a gente enfatizar aqui é o seguinte, se você realmente está começando com o valor ali aproximado de 100, 200, até 900 reais, se você acha que por mês é o valor que você vai ter disponível para criar sua reserva de segurança, o ideal é que você vá realmente ali para os fundos e também para o Tesouro Selic, porque ali teoricamente as cotas são de aproximadamente 100, 105 reais. Quando a gente fala do CDB com liquidez diária o mínimo já seria de mil reais, né Genilson? É isso mesmo. Então o Tesouro Selic você também consegue investir por aqui, vem investir, Tesouro, porém pelo horário como já passa ali das 18 horas a gente não consegue investir nele agora, mas o Tesouro Selic ele também serve como uma reserva de emergência porque está emprestando dinheiro para o governo, Tesouro Direto nada mais é do que isso, você empresta dinheiro ali para o governo e aí eles te remuneram com base na taxa Selic que é a taxa básica de juros do Brasil. A única diferença é que ele tem ali o resgate em um dia útil e se você alcançar o valor acima de 10 mil reais no Tesouro Selic tem a cobrança de uma taxa de custódia. Então para quem está começando ali a montar reserva de segurança, reserva de emergência, o ideal é ter no Tesouro Selic até 10 mil reais. Acima disso, já vale mais a pena você manter no CDB com liquidez diária porque ele não tem nenhuma taxa nem de administração e nem de custódia. Perfeito, perfeito. Então estou aqui construí a minha reserva de segurança, agora eu tenho apoio do Red de Alocação da Genial Investimentos para me ajudar a montar esse portfólio de investimentos. E aí a gente conseguiu aqui separar carteiras adequadas para o perfil de cada investidor. Claro, o que é muito importante, você não deve investir olhando exclusivamente para o seu perfil porque às vezes você tem um perfil moderado mas você tem um sonho de curtíssimo prazo então você precisa também fazer alocações que estejam de acordo com os seus sonhos, né? De curto, médio e longo prazo e isso, Genilso, a gente vai marcar outros bate-papos para a gente falar sobre isso. Mas agora pensando de uma forma macro para que você realmente dê esse primeiro passo em direção à sua construção de patrimônio, a gente conseguiu aqui montar três portfólios de fundos de investimento e o Genilso vai trazer para a gente aqui aquele que tem um perfil mais conservador. Eu vi que tem uma turma aqui que gosta também do trade então vai gostar desse tipo de investimento e Genilso também disse que ia trazer um pouco até da rentabilidade dessa carteira, né? Genilso, e como fazer isso também na plataforma, né? Isso mesmo. Então a gente tem aqui uma carteira com um perfil até arrojado de investimentos mas ela tem ali as três partes e a gente vai mostrar também como é que você investe aqui na Genil, na plataforma. Então só voltando aqui para a apresentação para mostrar um pouco da carteira. Essa carteira ela foi montada como eu havia dito inicialmente pelo Pedro Padilha que é aqui um gestor de fundos da Genil Investimentos um dos melhores analistas que a gente tem e qual que é a ideia dela, tá? É te ajudar a ter uma construção de patrimônio a aumentar o seu patrimônio ao longo dos anos da forma mais segura trazendo também rentabilidade. Então os valores que a gente vai conversar aqui agora falar sobre esses investimentos eles estão fora da sua reserva de emergência, tá? A gente já considerou que você montou uma reserva de emergência e agora a gente vai partir realmente para os investimentos para aumentar o teu patrimônio. Até aqui tudo bem? Perfeito, vamos que vamos. Então vamos embora. Então, nesse sentido ele separou em três partes em renda fixa multimercado e renda variável ali e ações. A primeira parte é em renda fixa no que a gente chama de pós-fixado. O que é um pós-fixado? Quando a gente fala em investimento em renda fixa a gente tem duas modalidades o pré-fixado e o pós-fixado. No pré você já sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no momento em que você investe. Então, por exemplo tem um investimento que ele paga 3% ao ano 5% ao ano isso é um pré-fixado. No pós-fixado ele vai depender ali de algum índice como, por exemplo ele vai rentabilizar conforme os juros forem aumentando ele vai rentabilizar conforme ali a inflação vai aumentando então ele vai depender ali de algum índice desses para poder te dar uma rentabilidade. E aí, lembra que eu falei dos fundos de investimentos como o fundo referenciado do DI onde você coloca ali o dinheiro para um gestor e ele faz a administração do recurso para você? Aqui é a mesma coisa. Então, esses dois fundos de investimentos são fundos pós-fixados o Brasil Plural High Yield e o Brasil Plural Crédito Corporativo Então, nesses dois o gestor ele vai escolher quais investimentos dentro da renda fixa tem um perfil para te dar uma maior rentabilidade mas, quando a gente fala de crédito corporativo o que significa isso? Significa que são empresas que estão solicitando o valor emprestado para poder capitalizar ali as suas operações então, por exemplo imagina que uma empresa que faz petróleo que pega ali o petróleo ela precisa de um recurso para poder fazer um investimento então, ao invés dela pegar emprestado no banco que sairia muito caro ela vai até ali o mercado financeiro pega com os investidores esse valor e dá uma remuneração que aí pode ser com base na inflação com base nos juros e o gestor desse fundo ele seleciona quais empresas tem melhor potencial de rentabilizar e faz os investimentos para você então, por isso que ele fica ali pós-fixado então, seria o Brasil Plural High Yield 12,5% do valor você investe nele e no crédito corporativo 30% a diferença aqui é o Brasil Plural High Yield ele tem um resgate em um dia útil então, você consegue retirar o dinheiro rápido ele se precisar já o crédito corporativo leva ali mais ou menos um mês o resgate o que eu gosto de falar para os clientes aqui não são só fundos de investimento são também com base nos seus objetivos então, você fala Genilson como o cliente me falou hoje eu preciso investir R$2.500 por mês para eu poder usar daqui a um ano para trocar o meu carro então, poxa se você tem que investir durante um ano você não pode correr muito risco então, esses investimentos em renda fixa podem te ajudar um pouco mais e aí você vai ter uma rentabilidade ali acima do tradicional na renda fixa e também segurança agora passando aqui para uma segunda parte que é a parte dos fundos multimercado a gente tem o Genial Performance qual que é a ideia desse fundo? ele compra cotas de outros fundos de investimentos focados em renda fixa no Brasil renda fixa no exterior dólar ouro ações americanas ações brasileiras e ele faz um mix então, ele consegue diversificar para não correr risco em nenhuma das categorias que ele está investindo e te dar em médio prazo uma rentabilidade legal então, o que aconteceu no ano passado por exemplo a bolsa caiu coisa de 40% e esse fundo como ele estava diversificado ele caiu apenas 6% porque nem tudo estava na bolsa então, enquanto o mercado demorou muito tempo para conseguir recuperar o que caiu no final do ano ele entregou 6% positivo coisa que a bolsa entregou ali coisa de 1% a 2% mais ou menos então, só de você ter diversificado em coisas diferentes você não corre tanto risco mesmo tendo um perfil arrojado então, o mais importante nos investimentos é não colocar tudo em um lugar só diversificação é o único almoço grátis né, Genilson? exatamente é o único almoço grátis porque imagina se eu tenho uma ação e investimento em renda fixa as ações caíram a minha renda fixa não caiu então, eu não tive uma perda no patrimônio tão relevante então, diversificar é extremamente importante para quem está começando a investir e até para quem já investe há muito tempo tá? e agora pensando agora nos investimentos de renda variável nas ações a gente tem aqui o Genial Ações onde você colocaria 25% do patrimônio para de fato no longo prazo te dar uma rentabilidade melhor porque quando a gente olha ali na janela de 5, 10, 15 anos ou até mais as ações elas apresentam um resultado melhor por mais que elas oscilhem no curto prazo no longo prazo elas tendem a ganhar tanto dos juros como ali da inflação então, distribuindo dessa forma a sua carteira pensando no longo prazo você consegue ele ter uma boa rentabilidade média alguma pergunta, Carol? vambora que assim, a galera eu já estou aqui respondendo no chat mas está perfeita a sua explicação pode seguir legal bom, legal Genilson fiz a distribuição aqui do valor quero investir onde é que eu acho esses investimentos? então vamos voltar para a tela da Genial só para a gente olhar aqui como encontrar esses investimentos tá? Genilson além de mostrar como encontrar eu queria que você falasse um pouquinho também do seguinte de como você faz essa divisão porque a gente está falando aí de proporções então vamos imaginar aqui um portfólio de 10 mil reais eu tinha ali 10 mil reais na poupança e estou trazendo agora para o mundo dos investimentos como é que eu faço essa divisão também na hora de investir? ótimo então você tem lá os 10 mil reais para investir e a gente tem aqui essa distribuição feita ali pelo analista onde 42,5% da sua carteira fica em renda fixa em segurança que aí seriam os dois fundos que eu coloquei que no caso de 10 mil seria 4.250 no caso aqui do multimercado genial performance 32,5% ou 3.250 investido no genial performance em multimercado para dar aquela proteção na sua carteira caso tenha ele algum problema e 25% da carteira 2.500 investido em ações porque imagina o seguinte poxa investi aqui em ações 25% as ações caíram 10% hoje quanto do meu patrimônio que caiu 2,5% então o restante tendo rentabilidade consegue mesmo com essa queda contra por ali e te mantendo positivo então quando você distribui os seus investimentos nem sempre você tem que colocar naquele que tem perfil mais arrojado porque vai te dar mais dinheiro se tiver algum problema o restante tem que te proteger então primeiro a proteção dos seus investimentos e depois a gente aumenta ele perfeito acho que você trouxe aqui é incrível proteja primeiro o seu capital depois você se preocupa em realmente fazer com que ele trabalhe a seu favor boa exatamente então legal vamos tentar procurar então um desses investimentos aqui pra poder começar ali a aplicar vamos usar aqui o Brasil Plural High Yield que é o primeiro que tem aqui na fila então mesma coisa você vai ali investir na sua conta da Genial fundos e aí na busca por nome você pode colocar o nome dele Brasil Plural a Yield aqui já vai aparecer o fundo a rentabilidade que ele teve no mês no ano nos últimos 12 meses e o botão investir clica no botão investir e aqui vai ter a data que você está fazendo o investimento o valor que você quer investir aqui do lado você consegue ver o investimento inicial dele é de 100 reais movimentação mínima caso você queira fazer novos aportes também é de 100 reais então você consegue investir com um valor pequeno sem nenhum problema resgate dele cotização em D mais 1 e liquidação em D mais 0 ou seja você pede resgate hoje no próximo dia útil o gestor vende a sua posição e já paga ali na conta pra você poder utilizar então pra aqueles objetivos de curto prazo você pode utilizar ele após isso você coloca aqui declaro que ele recebeu o termo de adesão que é esse termo aqui que você pode baixar clicando aqui e ler antes de fazer o investimento e aí colocar a assinatura eletrônica pô Genilson mas o que é essa assinatura eletrônica? assinatura eletrônica é aquela senha que você tem pra poder fazer qualquer tipo de movimentação ou alteração na sua conta então a primeira senha que você criou com 6 letras ela é apenas pra você entrar você entra e olha pra poder investir resgatar transferir alguma coisa você precisa de uma segunda chave aqui de identificação que é essa assinatura eletrônica e onde você consegue criar essa assinatura? clica aqui nas iniciais do seu nome e aí tem a assinatura eletrônica e aqui você vai colocar ali as opções da senha que você quer tem que ter ali letra número e um carácter especial muito importante pra ter ali uma criptografia e uma proteção maior porque a gente tá falando aqui do seu patrimônio ok? então criando assinatura eletrônica você consegue fazer qualquer investimento qualquer movimentação até aqui tudo bem Carol? tudo certo Eugênio só aproveitar que você deu esse respiro aí e como a gente já tá aqui na metade da nossa live já já quero chamar o meu amigo Vitor teve uma pergunta aqui do Carlo ele perguntou se tem algum investimento de renda fixa que ele pode fazer aportes mensais com valores diferentes a cada mês acho que essa pergunta é muito boa porque as pessoas acabam achando que eu tenho uma obrigatoriedade como um boleto de sempre investir naquele investimento e com aquele valor pré-definido todos os meses e não claro que ali você tem investimentos que você vai investir com múltiplos de cem reais de mil reais e etc mas sim existem opções dá pelo menos duas opções aí de investimentos de renda fixa para o nosso amigo Carlo o Genilson que ele pode fazer com valores distintos a gente chegou até a falar do Tesouro Selic e um CDB por exemplo mas eu acho que vale a gente reforçar excelente Carla essa pergunta foi excelente muita gente tem essa dúvida mesmo poxa mas eu tenho que todo mês colocar na verdade não o investimento não é uma obrigação você investe quando você puder e quando você quiser então aproveitando o mesmo investimento que eu falei agora o Brasil Plural High Yield só como exemplo ele tinha ali investimento mínimo de cem reais e eu falei também a movimentação mínima dele era de cem reais acontece vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver o investimento inicial nele cem reais movimentação mínima cem reais movimentação mínima significa o que eu já investi o inicial de cem reais se eu quiser fazer novos investimentos quanto que eu tenho que fazer esse aqui já fala no mínimo cem reais então por exemplo pô coloquei aqui os primeiros cem reais esse mês mês que vem me sobrou cento e dois eu posso colocar pode porque está acima aqui na movimentação mínima então você coloca ali cento e dois cento e três duzentos e trinta e sete reais acima de cem você pode colocar o valor quebrado que quiser quando você quiser não tem nenhuma obrigatoriedade então dando até como outro exemplo também de investimento em renda fixa vou voltar aqui para o da reserva de emergência que eu falei o fundo lá DI então poxa estou montando aqui a minha reserva de emergência não é todo mês que eu tenho o valor ali a mão igualzinho às vezes eu tenho algum imprevisto alguma coisa então aqui esse Brasil plural o yield referenciado DI é a mesma coisa cem reais é o inicial para investir e a movimentação mínima também cem reais então é a mesma ideia todos os fundos de investimento quando você olha eles têm o valor inicial e a movimentação mínima então movimentação mínima então ele é diferente gente desculpa te cortar mas é porque para ficar isso bem claro então um fundo ele é diferente de um selic por exemplo porque no selic eu preciso investir em múltiplos uma cota custa cento e seis duas duzentos e doze então é diferente quando eu falo de um fundo de investimento que exige uma movimentação mínima de cem reais então eu posso investir cem reais esse mês cento e vinte mês que vem é isso? Exatamente quando você fala do tesouro selic ele realmente tem múltiplos o valor dele vai mudando ali todos os dias e quando você tenta investir no mês seguinte você não consegue investir exatamente a mesma coisa e nem sempre consegue investir exatamente o valor que você tem já em um fundo não acima do mínimo você pode investir quanto você tiver ali quebrado também sem problemas perfeito perfeito Janilson sobre a carteira do Padilha que é quem faz essas carteiras aqui para a gente você tem mais algum ponto para trazer que eu estou pensando em já trazer o Vitor aqui eu estou sentindo que a gente tem um público trader aqui que está ansioso para ouvir o Vitor para falar de Homebroker para falar das nossas plataformas quero que você continue aqui com a gente mas em relação a carteira a gente já conseguiu passar aqui um overview completo isso a gente tem também a rentabilidade caso o pessoal queira agora ou depois como é que ele consegue enxergar isso dentro da carteira dentro da conta aqui na Genial então ele fez aqui o investimento na carteira como a gente distribuiu e aí eu queria trazer para vocês a rentabilidade que essa carteira teve nos últimos meses nos últimos anos para você ter uma noção também do que a gente está falando aqui de investimento quanto de fato teria ganho então aqui tem a rentabilidade da carteira aqui o perfil da carteira quanto ela rendeu no ano então essa atualização é de hoje então ela teria rendido ali de janeiro até agora 14 de 6 3.89% nos últimos 6 meses 6,52 em um ano 13% em dois anos 16 em três anos 31% o que é legal falar além também da rentabilidade vamos fazer uma comparação se eu tivesse deixado esse dinheiro investido no banco em segurança quanto ele teria rendido ou seja o CDI então no ano o CDI teria dado ali os investimentos em renda fixa 1.06 já essa carteira com o perfil arrojado 3.89 significa que ela rendeu ali 366% do CDI ou três vezes mais que o CDI três vezes mais que os investimentos conservadores em seis meses teria rendido ali 1547% do CDI ou seja essa carteira teria rendido sobre os investimentos em renda fixa cinco vezes mais então que eu teria ganho em renda fixa em um ano nessa carteira desculpa que eu teria ganho em renda fixa em cinco anos nessa carteira eu ganhei em apenas um ano outro ponto também pode falar Carol não isso mesmo perfeito assim é só importante a gente enfatizar que tratando-se de investimentos ali de renda variável onde a gente tem fundos de ações fundos de multimercados rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura mas a gente consegue ter um bom norte de possibilidades então às vezes quando você coloca um montantezinho você acha que essa porcentagem pode ser pequena mas ao longo do tempo a gente pode ver que faz total diferença né Genilso exatamente e um outro ponto muito importante que todo mundo pergunta e se fala muito pô legal mas eu estou ganhando da inflação porque o dinheiro que eu estou investindo eu quero consumir mas ele vai comprar as mesmas coisas no futuro que ele compra hoje então eu trouxe também um comparativo com a inflação então a inflação rendeu aqui no ano 3.38 os juros 1.1% e a carteira 3.89 aumentando aqui os prazos por exemplo em um ano 12 meses a carteira deu 13% os juros deram 2.20 e a inflação deu 8.14 ou seja você tem um ganho real sobre a inflação então o seu patrimônio está aumentando mesmo a inflação desses últimos 12 meses tendo sido um pouco elevada e levando ali para o prazo maior de 36 meses ou seja 3 anos a carteira do Padilha ela teria dado o dobro do que a inflação a inflação foi de 15% a carteira foi de 31% então esse era o overview que eu ia passar ali da carteira como você investe e de fato a rentabilidade real que você teria só investindo ali nos fundos e distribuindo de forma coerente a sua carteira mas agora falando do duelo de valorização vem o Vitor e fala sobre a carteira de microcaps da Genial feita por Felipe Vilex mas brincadeiras à parte antes da gente não vamos aqui não vou atropelar os bois botar o carro na frente dos bois Vitinho já entendi estou montando aqui todo o meu portfólio de investimentos mas quero me tornar sócia de grandes empresas primeiro quero saber preciso de muito dinheiro para fazer isso? Vitor Amorim Bom, boa noite Carol boa noite Genilson obrigado pela aula bom Carol agora depois que o cliente ele já montou a carteira dele já está com toda a segurança dele ali que montou com a ajuda do Genilson agora ele já tem reserva de emergência dele mais convencido como reserva de emergência e já tem os fundos de investimentos já está mais protegido contra as oscilações no mercado agora é hora de se expor um pouco mais ao mercado que de certa forma dá medo nas pessoas quando fala de bolsa nossa caiu 5 caiu 8 subiu 10 muito volátil então primeiro ponto ele já consegue se expor e aí claro Carol não precisa ter muito capital a gente já vai mostrar isso aqui na sequência não precisa ter muito capital para se expor inclusive a gente vai mostrar o nosso home broker já deixou até compartilhar minha tela aqui Carol então no login da Genial esse aqui é o nosso login aqui do site que o Genilson já mostrou tem essa opção aqui gente home broker a gente pode clicar nessa tela ele já vai abrir uma nova no meu caso já deixei aqui e aqui ele já vai ter todo o acesso ao mercado Carol que a gente chama de acesso direto ao mercado e ele já consegue acompanhar todos os papéis a gente tem aqui o home broker padrão onde consegue acompanhar a cotação dos papéis que o investidor quiser então no meu caso eu estou acompanhando a cotação Petrobras Petro4 no fracionário que é um ponto que a gente vai explicar na sequência e MFRG3 que é Marfrig e pô mas o que são esses códigos esse monte de letrinhas aí como é que eu faço para poder comprar então pô dá um exemplo aqui Carol estou vendo aqui Petro4F que é o Petro4 no fracionário só para vocês entenderem hoje o mercado de renda variável ele negocia em lote lote padrão e o fração o lote padrão ele é de 100 em 100 então para você comprar uma ação de Petrobras por exemplo se você só fosse supondo que fosse comprar só em lote você compraria 100 a 28 e 73 pô mas eu não tenho saldo para poder pagar tudo isso e agora vou ter que juntar ali até dar o saldo necessário não hoje você pode comprar de uma em uma ação até 99 se você clicar nessa bolinha aqui livro de ofertas ele vai dar todas as ofertas do book que é o livro de ofertas para o cliente acompanhar então supondo que eu vou lá no meu home broker aí eu decidi olha eu quero comprar Petrobras 4 eu quero comprar uma ação então vou colocar o código dela aqui nessa boleta ordem digitou Petro 4 e aí ele já vai aparecer o lote por que ele apareceu o lote? porque eu não coloquei o F então se eu coloco o F no final olha como ele já altera ele vai para 1 então agora eu posso comprar uma ação o preço que eu vou comprar aqui já entra um novo ponto né Carol quando você digita o preço que você vai comprar alguém tem que vender para você e essa pessoa que está vendendo para você ela tem um preço que ela quer vender o melhor preço que ela quer vender a bolsa ela consolida isso no caso do home broker aqui no book você consegue acompanhar por aqui OFV que é a oferta de venda do mercado o outro é OFC que é a oferta de compra no meu caso eu quero comprar então eu vou olhar a oferta de venda o mercado aqui está cotando o melhor preço a R$28,77 então eu vou tomar como base R$28,77 como meu preço quantidade aparente não precisa preencher isso aqui é um ponto que é preenchido por estratégias específicas nesse caso não vai ser necessário e aí é só colocar assinatura eletrônica que o G.Nilson já explicou aí como é que você faz para definir essa assinatura eletrônica até redefinir se esquecer não tem problema então é só colocar minha assinatura eletrônica gente colocou assinatura eletrônica pode clicar em manter para colocar para deixar ela automática em vez de ficar preenchendo todas as vezes que for colocar ordem e clicou em comprar Carol clicando em comprar além de ter todos os dados ali como valor e quantidade ele tem ainda essa confirmação então a chance do cliente cometer um erro sei lá em vez de comprar ele vendeu ou comprou mais do que tinha ele pode ter essa confirmação ainda em conta então ele tem aqui toda a confirmação o valor que ele vai pagar na ação beleza confirmei tudo então pode clicar em sim beleza a ordem foi enviada e agora como que eu faço para acompanhar se a ordem fosse executada agora como o mercado está fechado até deixei aqui para mostrar para vocês como que fica fica nesse layout aqui como executada certinho no mesmo instante só que eu mandei uma ordem com o mercado fechado então deixa eu só alterar a data colocar na data de hoje só um minuto e dar um clique em atualizar e ele vai aparecer aqui minha ordem foi rejeitada se eu quiser enviar a ordem eu posso clicar aqui ele já preenche a boleta automaticamente lá como reenviu de ordem mas eu quero saber por que ela foi rejeitada então eu vou clicar aqui nessa bolinha azul ele já vai aparecer aqui a mensagem aparece uma mensagem em inglês que nada mais quer dizer do que você não consegue colocar uma ordem com o mercado fechado então não é possível você colocar uma ordem direta no book com o mercado fechado então minha ordem foi rejeitada mas se fosse executada apareceria aqui na mesma da mesma maneira que apareceu a ordem anterior então o cliente ele pode fazer todas as compras por aqui das ações que ele bem entender confirmando o valor confirmando tudo então o Home Broker ele vai dar esse limite para o cliente ele vai dar essa permissão para o cliente e aí só sair do meu Home Broker um pouco aqui Carol agora beleza o cliente ele sabe como é que ele compra a ação ele sabe como que ele monta a carteira de ações dele como é que ele faz essa compra eventualmente ele quer saber mas qual a ação que eu posso comprar qual a ação que de repente é a melhor eu não sei analisar estou começando agora não me sinto confortável com isso aí gente entra no ponto da carteira recomendada Carol então no site aqui da Genial pode clicar em ações e futuros dentro de ações e futuros tem essa opção aqui carteira recomendada então clicou em carteira recomendada selecionar essa opção aqui debaixo do mês vigente que é a carteira de ações ETF e SDBDR carteira de junho clicou em baixar gente ele já abre na aba seguinte hoje a gente vai mostrar o destaque aqui que é a carteira de micro caps então deixa eu só descer um pouco e aí essa carteira ela fica disponível tanto no site da Genial e se você já é nosso cliente também todo último dia útil do mês você recebe essa carteira recomendada também no seu e-mail tá pode seguir Vitinho perfeito Carol e aí agora seguindo aqui com a carteira de micro caps 5 que nada mais é do que uma carteira que tem ali as ações que possuem uma capitalização menor na bolsa ações compõem o índice que de fato junta todas essas ações de capitalização menor e aí a gente seleciona as melhores ações pra você então acho que o ponto mais importante nessa parte Carol é que assim o cliente ele tá se expondo a empresas que são selecionadas pelo nosso analista aqui da casa pela equipe inteira de pesquisa e ainda ele tem o benefício da gestão automática da mesa de operações que é um ponto que a gente vai entrar mais na frente mas é que ele já consegue acompanhar Carol todas as ações que estão compondo a carteira no mês vigente e que saíram também então aqui demarcado de vermelho ele tem as ações que saíram demarcado de azul as ações que entraram a Carol comentou a gente manda a carteira no começo do mês pra todos os investidores sim, sem dúvida e aí eventualmente do final de um mês pro começo do outro uma ação ou outra pode sair de repente ela subiu demais ou alguns critérios não foram atendidos e aí a gente achou melhor tirar da carteira pra não impactar o resultado e aí a gente entra aqui no ponto também da rentabilidade Carol comentou no começo que ela teve uma rentabilidade de 52.6% e os números se provam reais na lâmina todos transparentes consegue acompanhar aqui o acumulado do ano quanto que o índice de referência dela deu ou seja se você tivesse comprado todas as ações do índice de small caps você teria uma rentabilidade de quase 10% mas se você tivesse investido na carteira da genial 52.6% então uma rentabilidade muito acima a gente está com uma rentabilidade muito boa e aí claro teve um mês que ela foi o destaque com rentabilidade de 34,28% então teve realmente essa consolidação claro não são todos os meses que possuem essa rentabilidade isso não é claro não é claro uma certeza muito importante a gente deixar isso muito claro claro tem meses que ela rende rendendo negativo sim menos 2,65% acho que é um ponto importante que você trouxe Vitor que é o seguinte a gente indica que você entre nessa carteira se você consegue se enxergar no pior cenário que ela já passou a gente entende que ao longo do tempo ela se prova super rentável acho que todas as carteiras sem exceção acho que talvez uma se eu não me engano da ESG enfim acho que a gente só tem uma carteira que ela é super recente mas todas se provam ao longo do tempo então se você tem estrutura para nos meses como a gente viu aí no ano passado ali em março no auge da pandemia em que realmente teve uma desvalorização é importante que você entenda que existe essa possibilidade você consegue se enxergar dentro desse cenário e tudo bem então sim esse investimento é para você mas a gente viu aí que em todas as carteiras seja ela a Ibovespa 5+, 10+, micro caps a gente tem dividendo enfim a gente tem diversas carteiras aqui na casa todas elas se provam ao longo do tempo então é importante que sim que se você tem o intuito de construir patrimônio ali no longo prazo que você coloque uma parcela ainda que seja uma pequena parcela dos seus investimentos em renda variável e por que não numa carteira que já está prontinha para você e aí o Vitor mostrou como você pode fazer na prática escolhendo exatamente ação por ação distribuindo e aí assim independe do valor financeiro que você possui poxa eu só tenho mil reais por mês para poder entrar nas carteiras recomendadas de ações não tem problema você vai fazer a alocação de acordo com a distribuição sugerida pelo analista então dentro dos seus mil reais você vai distribuir ali 20% para cada um dos ativos mas se você já tem aquele perfil que poxa não vou ter a disciplina de todo o último dia útil do mês olhar minha carteira e fazer essa movimentação mensal a mesa de operações faz esse serviço para você e é sobre isso que o Vitor vai falar para a gente agora é isso aí Carol então agora que o investidor ele já sabe como montar ali a carteira dele o peso que ele vai colocar por papel qual papel ele compra entra aí a parte da gestão como que ele vai fazer essa troca de carteira ou troca de papel às vezes ele não consegue às vezes ele não tem esse tempo para poder fazer essa gestão e aí entra a mesa de operações que hoje é a área que eu atuo onde a gente vai fazer a gestão da sua carteira a partir de 5 mil reais essa gestão ela é feita automaticamente na sua carteira então eu quero de repente colocar 5 mil reais na carteira Ibovespa 5 mais só que eu só vou ficar exposto a 1 se quiser colocar 5 mil em todas as carteiras dá para fazer sem problema 5 mil por carteira até completar todo o portfólio então dá para fazer sim sem dúvida a gente faz a gestão automática em todas as carteiras sem exceção todas as trocas são feitas automaticamente na virada do mês onde a gente faz toda a troca automática via 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 sistema aqui onde a gente já faz toda essa atualização e o cliente tem uma taxa diferenciada nessa carteira onde ele vai ter uma cobrança de 0,5% do negócio mais 25 reais 21 centavos na entrada se eventualmente as ações trocaram no final do mês aí trocou um papel e entrou outro então em cima daquele montante que trocou o cliente vai ter uma nova corretagem só em cima daquele montante não em todo todo o valor que entrou na carteira então eu entrei com 10 mil só que aí no mês de janeiro trocaram dois papéis representando 2 mil reais da carteira então só em cima desses 2 mil reais que você vai ter uma nova corretagem de 0,5% mais 25 e 21 e na saída se o cliente inclusive quiser sair da carteira não precisa necessariamente ele pedir para a mesa de operações ir lá e vender para ele ter uma nova cobrança de 0,5% ele pode muito bem vender pelo home broker dele então muito importante isso falando da venda da carteira também gente é um ponto bem legal que é assim ela tem uma gestão muito semelhante a um fundo de investimento focada dentro da sua conta só que ela não tem a liquidez de um fundo de investimento então um fundo de investimento de ações em média ele tem é claro que isso está se alterando agora no mercado com algumas práticas mas em média ele tem uma liquidez de mais 30 e aí alguns clientes até perguntam pô mas é uma carteira de ações um fundo de ações que está investindo em ações e vai me devolver em D30 mas aí não leva em consideração a cotização da cota na carteira recomendada você não tem prazo de carência liquidação de bolsa D mais 2 2 dias úteis então por exemplo vende hoje na segunda na quarta-feira de manhãzinha já está na sua conta então não tem prazo de carência liquidação de bolsa se quiser entrou na carteira hoje quer sair amanhã pode sair ah quando que vai estar na minha conta daqui dois dias está na sua conta então acho que esse é um ponto muito importante da carteira tá Carol dessa gestão que o cliente tem né essa questão de taxa não tem taxa de administração ou algo do tipo é só a corretagem mesmo que ele paga da gestão automática nesse caso e acho que pro cliente estar ciente disso é fenomenal e falando um pouquinho agora Carol só dando pode falar desculpa-se só pra gente já aproveitar que o Eliseu tá aqui com a gente e ele tá com dúvidas em relação a operar vendido né ele quer saber se ele quiser ficar vendido em um papel se ele precisa contatar a mesa ou automaticamente ao vender o papel a plataforma já entende que ele quer ficar vendido então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho ali do limite fácil né e inclusive falar sobre o canal onde o Eliseu consegue falar ele diretamente de forma muito mais ágil com a mesa de operações né porque hoje a Genial acho que eu não conheço nenhuma outra corretora no mercado tem um canal exclusivo para o trader então a gente entende que o trader ele tem uma ele demanda de uma agilidade muito maior do que às vezes um cliente que vai investir no fundo né então a gente criou um canal exclusivo para o trader mas também pra falar diretamente com a mesa de operações a gente tem um meio ali que a gente facilita esse acesso né Victor então se puder citar pra gente esses dois casos por favor e já ia comentar disso mesmo né o que acontece é o seguinte pra você operar vendido você precisa ter um produto aqui na casa que ele vai te dar o aval pra você poder operar vendido vai dar o limite pra você poder entrar vendido né você pode clicar hoje aqui no site entrar em ações em ações e futuros novamente né e aí você pode clicar em produtos nessa opção produtos aqui vai ter essa opção no meu caso já está aderido que é o alavancagem intraday que foi até um vídeo que a Carol fez aí explicando o produto né recomendo todos recomendo a todos que vejam o vídeo pra também aí aprender foi muito bem explicado e aí o que é o alavancagem intraday nada mais é do que um limite que ele vai dar na sua conta com base no seu patrimônio primeiramente pra você fazer day trade em até 5 vezes tá então o pessoal que faz bastante day trade aí gosta bastante do produto vê aí que é uma alavancagem muito boa em comparação com o mercado de até 5 vezes as plataformas metatrader e gtrader tem uma alavancagem diferenciada de até 20 dependendo do papel né um comentário apenas e aí além de dar uma alavancagem pra day trade ele permite que você fique vendido pra fazer um swing trade vendido né então no caso desse tipo de operação você consegue aderir a alavancagem intraday e vender o papel aí já entra na parte do aluguel das ações o aluguel das ações ele é feito automático hoje aqui na genial depois você recebe um e-mail lá informando o papel que você foi o papel que você tomou o aluguel a taxa que foi e a quantidade então ele é todo automático a gente cobre você automaticamente né dependendo do papel se ele tiver uma liquidez baixa eu recomendo bastante que você entre em contato com a mesa de operações pelos nossos canais que tem o telefone que é o 4.48888 depois que passar com o cpf de cliente só digitar opção 2 execução de ordens e aí muito provavelmente você vai falar comigo ou com qualquer outro operador aqui da mesa a gente dá uma olhada nisso pra você porque se você vender um papel que não tem aluguel papel que tem liquidez baixa por exemplo um papel que ele não não está na composição de algum índice por exemplo ele não é do Ibovespa ele não é do small caps é um papel novo entrou na bolsa agora né fez um IPO agora recentemente abriu capital agora né e aí ele pode não ter liquidez se não tem liquidez e você vender um papel que não tem liquidez você vai pra um processo da bolsa onde você vai ser multado né então coisa de dois minutinhos ligou falou no telefone falou olha tem esse aluguel e tal pra gente poder tomar olha tem esse papel que tá taxa tal a gente passa pra você mas no geral se for um papel bem líquido como Petrobras Usiminas Vale não tem problema a gente cobre você automaticamente né Carol acho que respondendo a pergunta aí sim e Vitinho eu queria que a gente trouxesse também aqui essa questão de preciso fazer todas as trocas sugeridas pelo analista então é só reforçando o que eu coloquei aqui no chat para o Luiz Miguel Luiz você não é obrigado a fazer as trocas sugeridas pelo analista mas se você mas tem dois pontos né se você terceirizou essa administração entre aspas para a mesa de operações ela automaticamente fará essas alterações e se você quiser realmente ter acesso à rentabilidade acompanhar realmente toda a rentabilidade da carteira é necessário que você faça mas se você estiver fazendo toda a administração da sua carteira não tem problema nenhum você é quem decide o momento de entrar e sair dos papéis perfeito Carol é isso aí e só um comentário a gente falou de aluguel de ações aí a gente fez uma live recentemente há um mês mais ou menos foi uma live que foi feita por mim e pelo responsável pelo aluguel que é o Renato a gente vai até compartilhar o link aí para vocês assistirem depois foi uma live muito boa a gente explicou quais são as principais métricas que inclusive o mercado institucional olha antes de entrar no papel então acho que é muito válido vocês analisarem isso até falando dos produtos que tem ali de aluguel que são disponíveis hoje aqui na casa então esse é um ponto muito importante a gente vai compartilhar com vocês também agora Carol a gente já falou a gente já se expôs um pouco mais em risco agora vamos aumentar mais ainda vamos falar agora de day trade a nossa ferramenta exclusiva aqui da Ginal que é o Trader Cockpit então como funciona o Cockpit hoje gente o Cockpit que é essa ferramenta aqui você pode ter acesso na mesma página de login da Ginal então é só rolar um pouco mais para baixo aqui tem essa opção Trader Cockpit mesmo login você clicou ele vai abrir vai dar a tela de login mesma coisa e-mail própria senha como se fosse o login do site e aí aqui Carol o cliente ele tem as plataformas que ele possui hoje ativas aqui na Ginal no meu caso eu possuo apenas o Home Broker mas se eu possuísse a Nelogica que são Profit Pro Profit One Trade Meta Trader LG Trader apareceria nesse mesmo layout o VV de plataformas a plataforma e aqui exibiria todos os ativos e aí como o cliente ele faz para operar um mini índice operar um mini dólar hoje a margem para futuros aqui na Ginal que a gente pede como garantia para fazer day trade ela é de 20 reais por contrato de mini índice e 25 por contrato de mini dólar e aí para você alocar essa margem você pode dentro do cockpit na plataforma que você vai operar então no meu caso vou operar pelo Home Broker então clica e alocar dentro do Home Broker e tem que contratar mais plataforma aí rapaz cadê o G Trader cadê a Meta Trader o Profit One gratuito aqui na Ginal tem que contratar mais plataforma aí você não acha isso? eu acho e eu inclusive tenho contratado e olha que eu nem sou trader é que no nosso caso a gente tem o terminal próprio aqui Carol a gente fica nele mesmo mas se possuísse a derrida ele já apareceria aqui na sequência sem dúvida e aí beleza supondo que eu vou operar pelo meu Trid ou pelo lembrando que o Trid o Vexter e o SmartBot ele é o mesmo ambiente do HB então vou operar pelo meu Trid então clicando em alocar já aparece aqui todo o valor que eu vou alocar é o prejuízo estipulado então o prejuízo estipulado brevemente explicando ele é uma ferramenta ali que você tem como limite para você ser estopado pela corretora então eu quero perder mil reais por dia Carol posso alocar? pode desde que esses mil reais que você quer perder seja ali no máximo 60% do valor que você vai estar alocando então beleza vamos supor que eu quero alocar cinco mil e aí eu vou querer perder no máximo mil reais é o máximo que eu quero perder então coloca ali mil reais assinatura eletrônica como no Home Broker aí tem essa opçãozinha que deseja manter esse limite alocado automaticamente basicamente ele pega esse valor que você definiu aqui e fica redefinindo ali todos os dias então ele atualiza todos os dias na sua conta operei hoje vou precisar alocar amanhã de novo não precisa ele aloca automaticamente para você não ter que voltar aqui e ter esse retrabalho de alocar clicou em alocar ele já carrega e aparece o limite alocado então se eu quisesse nesse momento já Carol fazer uma operação em BMF seja com mini índice mini dólar contrato futuro de DI independente do contrato eu já poderia porque eu ia ter margem alocada para isso para desalocar o processo é o mesmo só colocar assinatura eletrônica e aí ele já desaloca e aí se o cliente ele quiser consultar margem ainda ele pode Carol ele pode clicar aqui nesse símbolo de porcentagem no canto esquerdo e colocar o código do contrato então agora se ele quiser consultar a margem do WDO Q21 que é o contrato que está negociando agora o contrato que vai negociar na sequência depois você já coloca aí até para a gente a margem para contrato futuro de milho sim vamos colocar com toda certeza agora eu já peguei um contrato aqui que ele é um prazo maior o contrato de dólar como o prazo é maior ele tem uma margem relativamente maior por conta do do prazo dele estar aí mais alongado mas por exemplo eu vou pegar aqui o contrato de milho o Eliseu falou aí do contrato de milho então eu vou pegar o CCM U21 que é o contrato que negocia agora esse contrato ele é muito comum de ter day trade nele geralmente um contrato que o pessoal se expõe aí para fazer posição de swing ou algo do tipo geralmente o pessoal que vai fazer red mas tem muita gente também que não é do ramo mas que se expõe nesse tipo de ativo hoje a margem ela é de 3.033 por contrato então lembrando que o milho ele negocia de um em um contrato então se eu quero operar um contrato tem que ter no mínimo ali 3.033 tanto para compra quanto para venda agora para você ter uma margem um pouco mais reduzida vou pegar o mini índice Carol o IM21 que é o que eu estava negociando agora o mini índice hoje a margem do mini índice como a gente comentou é 20 reais então nesse tipo de operação você precisa de 20 por contrato e outro ponto também que eu acho que vai ser de extrema extrema utilidade para o Eliseu é que aqui ele consegue ter a margem para todos os contratos de BMF no mercado quanto que você precisa para fazer um swing quanto que você precisa para fazer um day trade então até DI DI 1 pegar o vencimento de janeiro 22 DI 1 faca 22 você tem ali toda a margem que precisa por contrato independente do contrato tá gente então esse é um ponto importante um outro ponto que é bom a gente frisar o agente foi a primeira e a única casa a ter uma ferramenta de gestão onde você consegue alocar limite consultar a margem necessária e ainda tem um ponto que eu não comentei que é você se zerar nas plataformas do G Trader e do Meta Trader então se você teve um imprevisto lá não está conseguindo acessar a sua plataforma perdeu a senha esqueceu a assinatura eletrônica você pode de repente clicar aqui em zerar e já zera a sua posição automaticamente tá gente então esse é um ponto muito importante não Carol não sem dúvida eu estivesse em todas as plataformas mas por hora é no Meta Trader e no G Trader a gente até eu queria que você mostrasse novamente o Cláudio ele está perguntando como você fez para entrar no Trader Cockpit eu vou compartilhar com ele o link aqui também no chat mas se você puder por gentileza mostrar no nosso portal como ele faz processar com certeza Carol então Cláudio aqui nesse mesmo login tela de login padrão você pode clicar aqui em Trader Cockpit ele já abre uma nova uma nova aba no meu caso já estava logado ele já vai logar automaticamente mas deixa eu só sair aqui então o e-mail vai ser o e-mail de login mesma coisa tá colocou a sua senha padrão tá que é a senha de login que a gente usa aqui na Genial aí você já está de volta aí no seu login tudo certinho pô tem limite alocado eu quero desalocar beleza colocou a sua assinatura eletrônica desalocar no caso acabou não passando só um minuto ele clicou em desalocar ele já vai acabar desalocando a minha assinatura acabou não passando Carol tudo bem não tem problema mas clicando em desalocar ele já vai cancelar a sua alocação se quiser inclusive consultar o resultado do dia fechado já considerando os custos ele vai também sem problema e já atualiza ali diretamente pra você tá então o login é bem fácil coisa bem simples não altera nada do login do site clicou aqui em Trader Cockpit e já vai abrir pra você já compartilhei aqui também no chat pro cliente pro Cláudio a Tânia disse que pra geração dela fica tudo muito complicado Tânia a gente tá aqui exatamente pra tentar desmistificar isso e se tem algo aqui que ainda não ficou claro pra você manda pra gente que a gente vai resolver boa e aí Carol só pra encerrar a gente fala um pouquinho aqui só pra comentar um pouco das ofertas públicas dá um breve um breve comentário aí pros investidores a oferta pública é quando a empresa que ela não negocia em bolsa ela passa a negociar em bolsa mediante a abertura de capital então o capital dela antes era fechado restrito a sócios aí que fundaram a empresa que de repente até compraram ela mediante um processo privado e aí elas vão abrir o capital em bolsa pra que mais investidores possam entrar nessa empresa aportar mais capital naquela empresa e ela com esse capital crescer mais ainda a gente recentemente teve um boom dos IPOs Carol já mais à frente disso então a gente teve um período muito alto de IPOs a gente bateu recorde aí na bolsa de 2020 pra cá de 2020 pro começo desse ano e aí como que eu faço pra entrar num IPO Carol eu quero de repente entrar num IPO ou da 3R Petróleo que supondo que estivesse aberto eu quero entrar num IPO desse tá aí você pode clicar aqui em ações e futuros né e aí tem essa opçãozinha aqui gente acima dessa linha branca que a gente estava anteriormente de ofertas né então já vai aparecer aqui todas as ofertas disponíveis tá deixa eu só carregar aqui um minuto e aqui já vai aparecer já vão aparecer todas as ofertas disponíveis pro cliente né então é normal a gente ter muita oferta de fundo imobiliário né os fundos imobiliários hoje eles tem bastante expansão de capital né então eu quero de repente entrar num IPO ali do fundo imobiliário do CHG de recebíveis né então posso clicar aqui em pedidos de reserva tá as ofertas elas possuem algumas particularidades sem dúvida mas oferta de fundo imobiliário geralmente ele possui um preço unitário isso pode oscilar claro no processo de book building que é quando eles vão bater o martelo ali no preço da cota né investidor não vinculado investidor vinculado investidor vinculado é o investidor que ele tem vínculo empregatício com a genial no caso eu a Carol o G Nielson até o Dielson aí atrás da câmera ele é vinculado a genial né então todos nós somos vinculados a genial então nós teríamos que selecionar essa opçãozinha que pro investidor no geral é sempre não vinculado né vai declarar que tá de acordo com o fundo e aí tem a modalidade que ele vai receber né Carol modalidade 2 modalidade 3 modalidade 4 né basicamente as ofertas elas possuem o limite máximo de valor que vai ser ofertado o limite mínimo e o base né que é o meio termo né então se eu tô esperando que a oferta vai ser ali na oferta base então espero que pelo menos meio termo dela ali seja atingido né agora se eu quero no montante mínimo eu quero eu quero entrar na oferta praticamente a qualquer situação então se atingir o mínimo eu entro na oferta né então beleza vamos supor que eu queira essa modalidade ele já tem o preço unitário então na de fundo imobiliário eu seleciono a quantidade né então de repente eu quero entrar com 10 né entrei com 10 o mínimo dessa 50 como eu disse ela tem algumas particularidades de fundo imobiliário para fundo imobiliário então com 50 com assinatura eletrônica aqui Carol de novo a gente já pode clicar e investir eu nesse caso não vou na continuidade que eu não vou entrar nessa oferta né então posso clicar e cancelar mas o cliente ele tem todo o acesso aos IPOs que estão acontecendo no mercado por esse caminho tá Carol então acho que é muito importante a gente frisar esse ponto para os investidores no geral tá deixa eu até tirar minha tela por enquanto e se alguém surgiu com alguma dúvida aí eu já já respondo também ô Vitor acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da alavancagem né a gente já falou algumas vezes ah você não precisa ter todo o dinheiro disponível em conta mas eu acho que é legal a gente mostrar como isso funciona né que produtos financeiros eu devo ter na casa para realmente alavancar eu não consigo alavancar zero eu preciso ter algo e alguns produtos financeiros né não necessariamente na minha conta corrente explica um pouquinho acho que o Joaquim se eu não me engano que ficou com essa dúvida como funciona essa alavancagem boa alavancagem Joaquim que a gente até comentou sobre o day trade principalmente quando a gente falou de aluguel foi liseu o alavancagem intraday que a gente tem aqui na Genial ele vai te dar um limite de até 5 vezes para day trade com base no capital que você possui na casa então pensa o seguinte você já foi lá na recomendação do Genilson montou uma carteira excelente ali com uma ótima recomendação tendo seu CDB ter um fundo de investimento tesouro tudo e aí esse patrimônio que está ali servindo como garantia para ter uma rentabilidade mais certeira por assim dizer para ter uma segurança maior no seu capital ele vai servir como limite para você poder se expor em day trade e ter um retorno maior então pensa eu estou me expondo em day trade com um pouco do meu capital mas esse pouco do meu capital ele pode com alavancagem me dar um retorno maior porque eu estou operando com limite da corretora então veja bem o seu capital que está dando segurança na sua carteira ele é utilizado para que você se exponha mais em renda variável com alavancagem da Genial e até 5 vezes o seu capital investido então por exemplo eu tenho uma carteira de 20 mil reais e ela está muito bem diversificada ali no CDB com liquidez diária do banco do Banco Genial está ali com fundo de investimento tesouro e esse mesmo CDB esse mesmo fundo ele me dá o limite de 5 vezes para poder operar em day trade então é o que eu costumo falar aqui para o pessoal você tem ali a junção de renda fixa para poder se expor em renda variável e fazer uma exposição consciente então acho que é muito importante isso para o investidor no geral tá eu posso fazer uma adenda na parte por favor muito importante essa pergunta e tomando ali para o cara que é trader você pode fazer a sua reserva de emergência no CDB com liquidez diária e você pode ter também um tesouro selic e aí você usa o tesouro selic como garantia porque se tiver algum problema e você tem uma chamada de margem aí você não mexe na sua reserva de emergência você tem ali separados investimentos cada um para uma utilidade então CDB reserva de emergência tesouro selic você usa ali como margem para as operações e ficar alavancado é isso aí perfeito perfeita perfeita junção é isso aí e é isso aí gente é tipo você tem a sua consolidação de capital só que essa mesma consolidação de capital se une para você se expor em renda variável tá então acho que é muito importante isso só lembrando para day trade não é para swing se você quiser levar uma posição para swing você tem que ter o saldo para poder comprar aquele papel e se for vendido e tiver uma chamada de margem que é só a garantia de que você vai arrumar qualquer operação você pode cobrir com tesouro direto ou com ação ou algo do tipo tá então acho que é um ponto muito importante inclusive a gente na mesa de operações dá esse auxílio sim para o cliente para ver quanto vai chamar de margem quanto que vai cobrir a gente tem essa gestão de risco hoje aqui na mesa tá acho que é um ponto muito importante respondendo a questão do Joaquim Carol perfeito o Claudio voltou aqui ele falou que não está achando o botão do Pix eu vou fazer o seguinte Claudio eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat e você me manda o seu CPF para que a gente possa verificar aqui o que pode estar acontecendo na sua conta vamos lá acho que Vitor a gente já está aqui a gente não consegue fechar em uma hora já estamos a uma hora e quinze mas eu queria que a gente desse um overview novamente aqui nas plataformas que a gente tem na casa e eu quero já convidar você que é trader e gostaria de automatizar as suas operações por meio de robôs ou quem sabe montar estratégias ou realmente automatizar alguma estratégia que você já tem aí realmente provado ao longo do tempo que ela é vencedora amanhã às 19 horas aqui no canal da Genial a gente tem uma super live para falar sobre isso com a turma da Code Trade então espero você que tem interesse nessa automatização e robô de investimento para conversar comigo sobre isso então Vitor queria que você desse um overview ali rapidamente sobre as plataformas e os custos aqui da casa e só lembrando pessoal que daqui a pouco tem novidade então vamos lá Carol falando um pouquinho de plataforma gente só deixa eu logar aqui na minha conta de novo porque depois de um tempo ela por medida de segurança ela fica ela desloga né então só um minutinho então vamos lá deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui Carol o cliente hoje para ele acessar as plataformas que a gente tem aqui na casa ele pode clicar aqui em ações e futuros normalmente clicando em ações e futuros tem essa opção aqui na linha branca segunda precisamente onde ele pode clicar em plataformas e vão aparecer todas as plataformas que nós temos aqui na Genial então o G Trader mais simulador o cliente ele tem esse acesso ele totalmente gratuito o G Trader é a plataforma exclusiva aqui da Genial e ela é exclusiva com simulador então você tem o benefício de operar tanto em conta real mas se não está se sentindo seguro ainda vai ter o simulador e de graça então esse é um ponto muito importante Meta Trader que a Carol falou para operações ali com robôs operações mais automatizadas tem também e gratuito esse é um ponto muito importante totalmente gratuito e amanhã inclusive vocês vão entrar mais nesse detalhe de operacionalização das operações colocar o robozinho ali para poder operar e aí a gente já entra nas plataformas da Nelogica que são Profit One que é a plataforma um pouco mais simplificada que inclusive também é gratuita e tem o simulador gratuito também então isso aqui já favorece bastante o cliente quando vai fazer esse tipo de operação Profit Pro mais simulador que ele já é uma ferramenta mais avançada com estratégias mais detalhadas estratégias de análise então tem histórico tem bastante coisa que o cliente vai conseguir por R$29,90 desde que execute uma ordem no mês então a gente tem um preço muito em conta o melhor preço do mercado era de R$116,90 gente você tem na Genial por R$29,90 se executar uma ordem no mês então assim está muito em conta a gente realmente abriu isso aí para captar mais clientes para as coisas que a gente venham para a Genial para entender que é a casa do trader de fato e o preço realmente ele está em conta o Profit Plus mais simulador é uma outra denominação do Profit está com algumas estratégias específicas também R$29,90 era de R$95,90 agora R$29,90 aí a gente já entra no Trid Trid Trader que ele já é uma plataforma mais focada em algumas análises de fluxo tem alguns clientes que preferem o Trid ele tem umas integrações com planilha então o que a gente chama de RTD então você consegue fazer o Trid ficar integrado com a planilha você edita o papel na planilha e já dá o histórico e já dá tudo R$29,90 também Trid Pro esse é gratuito essa é uma versão um pouquinho mais avançada e gratuita desde que execute uma ordem no mês também está a mesma condição e sensacional também a plataforma para poder fazer análise e aí por final a gente tem a calculadora de R o cliente ele se expõe a renda variável ele não sabe fazer declaração de R ele é novo ele vai ter ajuda também na calculadora de R aqui da Genial só lembrando que todo o atendimento ele é feito pelo pessoal da calculadora de R que é a MyCapital só que você consegue aderir pelo site da Genial e aí a gente já tem uma parceria com eles que você já consegue solicitar os documentos da Genial para fazer a tributação de R na MyCapital então a gente tem esse benefício a gente te expõe em bolsa consegue te colocar em bolsa mas também consegue te ajudar a fazer ali a tributação das operações então acho que é muito importante isso para o investidor no geral Carol tem como tem auxílio para poder investir como investir e depois para fazer a declaração também então acho que dando overview de plataformas tanto operacional quanto tributária seria isso se alguém tiver com alguma dúvida também pode mandar no chat não fiquem com vergonha a gente vai responder todas as perguntas que estiverem aí no chat então perfeito e quero aproveitar aqui para a gente finalizar para convidar você que tem um perfil trader que acompanha as operações dos traders aqui na Genial a gente lançou na última semana uma sala ao vivo completíssima que fica a partir das 8h55 da manhã com o nosso analista Igor Gramiani realmente dando call ali de day trade de futuros trazendo também swing trade de ações a gente tem o time da sociedade dos traders que fala também sobre day trade de ações e leitura de mercado mas agora não com foco em análise técnica mas sim em leitura de fluxo o que os grandes players do mercado estão fazendo e a gente tem também o Carvon que fala sobre as principais movimentações do mercado naquela manhã e ele faz um pouco também desse paralelo de notícias de mercado versus análise técnica então sai o balanço de alguma empresa ele olha graficamente se existe um ponto de entrada ou de saída daquele ativo então fica o meu convite para vocês todos os dias das 8h55 da manhã até as 13h da tarde além disso aqui na Genial a gente tem podcast todo dia de manhã do Felipe Vilegas tem o Morning Call com o Felipe e o Mota deixa eu até ver aqui no chat quem me perguntou em relação ao vídeo comparativo em relatório específico sobre o Tesouro Direto versus ali atual taxa selic e tudo mais então o Mota ele traz esses assuntos essa pauta frequentemente todos os dias o cara é sinistro a gente também vai trazer muita live com o José Marcio Camargo que é o nosso economista-chefe então fiquem ligados aqui no canal quem ainda não é inscrito aproveita esse momento para se inscrever porque a gente tem trazido conteúdo de qualidade e diariamente rapazes palavras finais da nossa uma hora e vinte de assessoria live bom todo mundo todo mundo está sem palavras sem palavras entendo eu queria dizer para todo mundo que está assistindo que tem dúvida ainda toma a decisão abre a conta na Genial e a Carol deixou ali também o e-mail da assessoria Genial se tiver dúvida sobre como começar a investir manda para eles começa não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro apenas comece e para quem também tem interesse em ser trader entra em contato com a gente tira as dúvidas assiste a live amanhã porque dá para começar uma coisa bem diferente para a sua vida perfeito Vitinho vamos lá assim Vitinho não vou deixar você embora não tem uma última pergunta aqui do Everton que ele falou que ele fez o cadastro há mais ou menos duas semanas até agora a plataforma não foi ativada então como é que a gente pode orientar para que a gente resolva o problema dele o quanto antes então a gente tem hoje o e-mail do pessoal pode ser alguma pendência de cadastro algo do tipo a gente tem o e-mail aqui do nosso atendimento a gente vai estar compartilhando no chat você pode mandar lá essa questão eles vão te responder rapidinho amanhã mesmo já está alinhado esse ponto e você vai conseguir já aderir a sua plataforma na sequência de repente alguma coisa de cadastro de repente faltou algum dado bancário algo do tipo eles alinham isso aí na hora então pode mandar nesse e-mail que a gente está comentando aqui no chat e aí você já vai conseguir ter isso resolvido e pô Carol como palavras finais reforçar a presença do cliente isso é muito importante para a gente toda segunda-feira a gente está aqui fica aí o convite até para voltar de novo nas próximas lives a gente está aqui disponível e pô agradecer aí a você e o Genilson pela aula sem dúvida e claro como palavra final ainda só para bater o martelo é deixar claro que o cliente pode se expor em renda variável com segurança com responsabilidade e a gente leva isso ao pé da litra tá Carol então para finalizar a noite é isso muito obrigada Vitor muito obrigada Genilson obrigada a você que está até agora nessa segunda-feira 8h22 da noite com a gente saibam que todos os programas aqui da Genilson todos claro pensados com muito carinho mas esse aqui em especial tem um propósito muito forte que é fazer você dar o seu primeiro passo no mundo dos investimentos então muito obrigada pela sua participação pelo seu like e a gente te espera se você tem mais dúvidas enfim quer estar aqui com a gente semana que vem às 19h mas não se esqueça que amanhã às 19h também tem live sobre robô e automatização dos seus investimentos uma boa noite um abraço meus amigos e até segunda-feira que vem tchau tchau e aí tchau